Já em Governador Valadares, Michele Bolsonaro esteve no Parque de Exposições no bairro São Paulo, acompanhada pela senadora eleita pelo Distrito Federal e ex-ministra Damares Alves e também a comitiva. Apoiadores, lideranças políticas e religiosas de várias cidades da região leste e do Estado também estiveram no evento. A vinda da primeira-dama foi um compromisso de agenda em Governador Valadares.